Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução Geral à Filosofia. Meu nome é Vitor Lima, seu professor de hoje e de sempre, e hoje nós falaremos sobre o que é arte hoje, afinal. Bem-vindos ao curso e vejam comigo aqui o nosso itinerário para que você fique por dentro do que está sendo dito. Primeiro, eu quero falar com você sobre dois atributos da arte. E eu vou chamar eles de Plurissemântica e Singularidade. Segundo, eu quero falar sobre as transformações da arte até chegar no nosso mundo. Chegando no nosso mundo, eu quero pegar três abordagens. Uma do Benjamin, Walter Benjamin, outra do Adorno e do Horkheimer, e uma terceira do Roger Scruton. São quatro filósofos contemporâneos com quatro análises da obra de arte contemporânea que você vai ganhar muito em saber. E ao final, se você ficar até o final, eu tenho duas perguntas para você. Na verdade, uma pergunta para que você resuma seu entendimento da aula a partir dela e comente aqui embaixo. E uma dica, tá? Essa é a dica surpresa. Então, fica comigo até o final que você vai gostar, certo? Então, bom. Eu quero avisar você, caso você ainda não saiba, que nós temos uma plataforma online, uma escola de filosofia online, chamada Clube Inef, onde todos os vídeos estão lá sem propaganda, onde todas as aulas têm material escrito, inclusive esta, com bibliografia. Tem o nosso Clube do Livro, com acesso aos encontros passados, dos livros passados, inclusive. E tem os nossos grupos exclusivos do Telegram, para tirar dúvidas específicas direto comigo. Sem falar no desconto, nos nossos cursos pagos. Ok? Então, só para avisar você que o livro atual é A Sabedoria dos Mitos Gregos, do Luc Ferri, que é uma síntese da sabedoria contida nas diversas narrativas contadas pelo povo grego, de modo a entender como é que o mito ajudou no surgimento da filosofia, o que é essencial para todo mundo que quer aprender filosofia, história da filosofia e áreas que precisam desse conhecimento filosófico e literário, inclusive. Certo? Vamos agora, então, a nossa primeira parte, sem antes não dizer para você, que para você fazer parte disso tudo, basta que você se torne um apoiador na nossa assinatura mensal. R$ 29,00 apenas e 51% de desconto se você fazer a assinatura anual. Certo? Conto com você. Então, vamos nessa. Eu quero começar com esses dois atributos da arte aqui. Quais são esses dois atributos da arte? Eu já falei. O aspecto plurissêmico e o aspecto singular. Eu vou explicar o que é o aspecto plurissêmico. Mas antes, perceba o seguinte. A pergunta o que é a arte hoje é muito complexa porque ela envolve muitas variáveis. Há variáveis simples. Eu posso analisar a obra de arte em si, o artista que a produziu e o público que a recepciona. Tudo bem. Eu estou chamando de simples, mas só aparentemente simples, é claro. Por quê? Porque analisar tudo isso envolve muita coisa. Eu posso subdividir cada conceito desse em muitos outros. Se eu quiser complexificar mais ainda, eu coloco no meio dessa salada, dessa sopa, a sociedade, envolvendo aí, claro, os aspectos inclusive geográficos em que a obra de arte está inserida, a cultura, e por cultura eu quero designar aspectos imateriais também, como valores. Eu coloco os profissionais envolvidos na recepção da arte, que não é só o público que não é artista. Há também os críticos de arte, que localizam a arte na sociedade e na cultura, e também dizem, avaliam o objeto da arte. Há os historiadores, que localizam todo o arco cronológico das obras de arte até hoje, e aos filósofos que teorizam, como eu, o que é arte e o que não é. Bora, falar sobre isso hoje, só para você abrir a sua cabeça para perceber, que dizer assim, ah Vitor, eu acho isso arte, ah Vitor, eu não acho isso arte. Quando você fica no achismo, você emite uma opinião, você tem direito a emitir sua opinião, agora, você ficando só nela, você se torna uma mente mais fechada, você se torna uma mente mais curta, mais rasa. E o nosso objetivo aqui, eu já te falei algumas vezes, é tornar a sua mente alargada, o seu pensamento alargado. E faz parte de tornar o seu pensamento alargado saber quantas variáveis há na discussão de uma questão, por exemplo. Então, apresentada para você a questão de modo complexo. Vamos lá para a plurissemântica. O que é plurissemântica? Percebe comigo que pluri significa vários, singular, um só, pluri, mais de um, vários. E semântica é a parte da linguística que estuda o significado. Então, plurissemântica significa vários significados. Quando alguma coisa é plurissemântica, significa que ela não tem apenas um significado, mas que ela tem vários significados. Eu quero abordar esse aspecto plurissemântico da obra de arte, primeiro, para abordar a arte em sua complexidade, e segundo, para abordar a arte como conhecimento. O que é arte como conhecimento? Nós vimos na aula passada, se você não assistiu a aula passada, eu recomendo que você a assista. E nós vimos ali três abordagens para encarar obras de arte. A primeira delas, a arte como relação com a natureza, segunda, a arte em relação ao ser humano, e terceira, a arte em relação à sua função. Nós vimos que a arte em relação ao ser humano pode ser entendida como uma forma de conhecimento. Uma forma de conhecimento desprivilegiado, como era o caso do Platão. A arte está afastada da realidade como ela é. Ou pode ser uma forma de conhecimento bastante privilegiada, porque ela dá acesso à realidade de modo que a ciência e a filosofia e qualquer outra investigação discursiva não daria. Por quê? Porque ela dá acesso via conotação, por exemplo, e não denotação. Lembra dessa distinção da escola? Então, o sentido denotativo de algo é aquele sentido tal qual é no mundo, o sentido factual. O sentido conotativo é um sentido mais cultural, valorativo, intersubjetivo ou subjetivo que seja. Então, a arte daria uma relação conotativa com a realidade e não denotativa, como a ciência, como a filosofia. É nesse aspecto conotativo que eu quero abordar a arte aqui, para que a gente chegue na arte como ela é feita hoje. Então, vamos nessa. Arte como conhecimento, eu quero ir introduzindo os conceitos aos poucos para você. Tá bom? Então, me acompanha, que essa parte da aula é essencial. Então, primeiro, eu quero que você entenda que compreender alguma coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, tá? É traduzir o desconhecido no conhecido. Como assim? Se você quer compreender matemática, você vai, supondo que você não sabe matemática, traduzir aquele novo conhecimento em conhecimentos que você já tem. Daí, os exemplos serem tão preciosos. Daí, as analogias serem tão preciosas. Quando o seu professor muda matemática, bota geografia. Tá explicando o conflito que acontece no Oriente Médio. Você não tem nenhuma familiaridade com o Oriente Médio, mas quando ele te dá um exemplo de um conflito que aconteceu no seu bairro, aí talvez você entenda mais. Por quê? Porque compreender alguma coisa é traduzir o desconhecido no conhecido. Progressivamente, essas coisas vão se tornando paritárias, mas no início é basicamente isso, traduzir o que eu não sei no que eu já sei. Guardou isso? Seres humanos, nós só compreendemos um aspecto da realidade, digamos x, vamos chamar ele de uma variável, pode ser tanto a natureza, um conflito bélico, relações humanas, vamos chamar de x. Se o compararmos a outro aspecto da realidade, vamos chamar de y. É o que eu falei lá em cima, só que agora eu estou colocando nomes variáveis, x e y. Eu só conheço x se eu comparar com y, supondo que x é desconhecido. Então, podemos comparar duas realidades extra-mentais, ou seja, cuja existência não depende da mente humana. Uma realidade extra-mental é aquela que não depende de eu crer que ela existe para existir. Dois exemplos clássicos dados pelo Noah Harari, o historiador famoso, é a radioatividade e a gravidade. Não importa se eu acredito na radioatividade, se eu tomar contato com objetos radioativos, como a Maria Rico Ri, a cientista tomou, eu morro. Ela nem sabia que existia radioatividade ainda, e nem que a radioatividade tinha esses efeitos. Morreu. Não é uma questão dela acreditar, percebe? Isso é uma realidade extra-mental, fora da mente. Extra, fora, mental, mente. Realidade extra-mental é que não depende da minha crença, nem de qualquer outra pessoa. Eu posso comparar duas realidades extra-mentais. Eu posso dizer, este gato parece com aquele gato. Eu pego um gato que eu desconheço, comparo com um gato que eu conheço, e, portanto, cheguei em um aspecto mais próximo à realidade que eu desconhecia. Eu posso também comparar uma realidade extra-mental com uma realidade mental. Só que, olha o detalhe, a realidade mental é de duas ordens. Ela pode ser subjetiva ou intersubjetiva. Uma realidade subjetiva é aquela que depende só de um, uma pessoa, de mim. Se eu tiver um amigo imaginário que eu não tenha compartilhado com ninguém, só eu conheço ele. A existência dele só depende de mim. Se eu morrer, ele morre também. Agora, tem uma realidade que é mental, que é intersubjetiva. O Frodo, bolseiro. O Bilbo, bolseiro. O Samwise. O Pippin, o Mary. Você já sabe do que eu estou falando se você compartilha desse imaginário comigo. Eu peguei agora, por exemplo, no coração dos fãs do mundo criado pelo John, Ronald, Hellwell, Tolkien. Principalmente o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Eu falei aqui os Hobbits, né? Os Hobbits protagonistas, principalmente ali do Senhor dos Anéis. Por que nós sabemos da existência desses caras? Porque factualmente eles existem? Não, não, não. Factualmente eles não existem. Eles existem no imaginário, que é compartilhado por aqueles que leram a obra do Tolkien ou que assistiram ao filme na obra baseada. Essa é uma realidade intersubjetiva. Ela depende de vários sujeitos. Ficções são desse gênero, mas também são desse gênero coisas como o valor do dólar. O valor do dólar não existe no mundo, ele existe numa realidade compartilhada mental. Confiança é desse gênero. Pessoa jurídica é desse gênero. Não existe a Coca-Cola enquanto pessoa jurídica. Ela é uma ficção jurídica que todos nós acreditamos para facilitar as relações de direitos e deveres trabalhistas ou empresariais ou contratuais, que sejam. Existe a realidade subjetiva, que depende de um só, e a intersubjetiva, que depende de um grupo pensando. Entendeu isso? Eu posso comparar essas duas realidades. Eu posso dizer o comportamento do padeiro, que é uma realidade instrumental, o padeiro existe, eu crendo nele ou não, se parece com o comportamento de Don Quixote. Ora, eu conheço o comportamento de Don Quixote, que é uma realidade mental intersubjetiva. É o personagem do Miguel de Cervantes, do século XVI, que é um dos personagens mais icônicos da literatura mundial ocidental. O Don Quixote eu conheço, o padeiro eu não conheço, mas quando eu comparo o padeiro com o Don Quixote, ele fica mais conhecido. Eu comparei uma realidade que é mental com uma realidade extramental e entendi mais a realidade extramental. Posso dizer o comportamento do padeiro se parece com o comportamento do meu amigo imaginário. O meu amigo imaginário só existe em mim, mas se eu conhecer a sua atitude, eu posso utilizar essa atitude para compreender melhor alguém que está fora da minha cabeça. E eu posso também comparar duas realidades mentais entre si, que podem ser tanto subjetivas quanto intersubjetivas. Eu posso dizer, o comportamento de Odisseu, que é um personagem também intersubjetivo, ou seja, não é factual, do Homero, da Odisseia, se parece com o comportamento de Don Quixote. Comparei duas entidades mentais intersubjetivas. O comportamento de Odisseu se parece com o comportamento de meu amigo imaginário. Comparei uma realidade mental intersubjetiva com uma realidade mental subjetiva. O comportamento de minha alucinação se parece com o comportamento do meu amigo imaginário. Eu só comparei coisas na minha cabeça. Então, nota, dá para eu comparar diversos aspectos da realidade entre si para que eu compreenda melhor a realidade. Eu não preciso comparar o que está fora da minha mente com o que está fora da minha mente. Eu posso comparar o que está fora com o que está dentro. Esse dentro é compartilhado por mais de uma mente. Eu posso comparar o que está fora com o que está dentro. Esse dentro só faz parte da minha cabeça. Eu posso comparar coisas dentro da minha cabeça apenas. Eu posso comparar coisas dentro da cabeça de muitas pessoas. Nota como essas comparações servem para que eu conheça aspectos que eu não conhecia antes. Está entendendo onde eu quero chegar? Vai acompanhando. Vai acompanhando. É uma construção. Eu quero que você vá pegando o tijolinho por tijolinho para que você chegue onde eu quero que você chegue. Então, veja. Você pode estar perguntando o que isso tudo tem a ver com arte, Vitor. O que isso tudo tem a ver com arte? Vem aqui. Se considerarmos a relação entre arte e ser humano, as obras de arte podem servir ao conhecimento. Já falei isso para você. Nesse sentido, há uma tentativa de conhecer uma realidade X por outra Y. Se Y for a própria obra de arte, percebe? Então, na concepção mimética, que nós vimos na aula passada também, se você não assistiu, assista. A concepção de reprodução da natureza. O X é a própria natureza. E a realidade é instrumental. A arte, portanto, tem uma relação de compreensão da natureza na concepção mimética. na concepção criativa de arte, cujo foco não é a natureza, mas é o próprio artista. X, a realidade que eu quero conhecer, é a interioridade do artista. É a interioridade do gênio. Entende? Então, se trata de uma realidade mental subjetiva, que só existe para ele, gênio artístico. E na concepção expressivo-construtiva, que foi a terceira concepção que nós vimos, o X é o significado socialmente construído. Ou seja, a realidade mental intersubjetiva. Então, na concepção mimética, a obra de arte visa a conhecer a própria natureza. É uma realidade extra-mental. Na concepção criativa, a realidade visa a conhecer uma realidade subjetiva, a mente do artista. E na concepção expressivo-construtiva, a obra de arte busca instaurar e até conhecer uma realidade social, um significado social. Há obras de arte que não expressam o sentimento do artista. Há obras de arte que não expressam a natureza, que não imitam a natureza. Há obras de arte que instauram novos significados. Ela nasce instaurando um novo significado. Por exemplo, se a gente acolher o aspecto artístico das confissões do Santo Agostinho, o livro do Santo Agostinho. Confissões ali é um gênero literário artístico que nasceu com o Santo Agostinho. As confissões não são meramente uma autobiografia. O Santo Agostinho falando da vida dele. Por quê? Porque já existiam autobiografias naquela época. Só que as autobiografias, por exemplo, eram como as gestas, que eram autobiografias dos imperadores falando sobre aspectos memoráveis da sua vida. Ou seja, aspectos grandiosos. Só que as confissões são aspectos reprováveis e mesquinhos, cotidianos, banais da vida do Agostinho, que servem para que ele se coloque em estado inferior ao seu interlocutor, que é Deus, que é o máximo, é o supremo padrão da realidade. Ali ele inventa um novo modo de expressão, confissões, enquanto gênero literário. Ele instaura um sentido quando ele cria aquilo. Aquilo é uma concepção de arte expressiva construtiva. Ele não quer representar a natureza, ele não quer representar o que está dentro dele, ele quer instaurar uma nova relação de significado. Entende? Então, a relação que ele faz não é com o subjetivo e nem com o objetivo. Ele quer instaurar um significado intersubjetivo para que mais pessoas partilhem do que ele fez. Inclusive, um dos objetivos declarados do Agostinho nas confissões é fazer com que mais pessoas se coloquem no estado de espírito propício à conversão. Certo? Ele quer instaurar um significado intersubjetivo ali. Então, você nota o quanto isso é relevante. Bom, bom, então, certo? Essa é a arte plurissemântica aqui. Então, a arte, ela pode se relacionar com a natureza, com a realidade subjetiva do artista e com a realidade intersubjetiva do significado social. em artes, acompanha comigo o raciocínio e literatura, para entender que sentidos adquire Y na comparação com X, um instrumento linguístico chamado figura de linguagem é muito utilizado. Muito utilizado. Dentre as diversas figuras de linguagem, focaremos nas de comparação e três especificamente, a mais. Mas eu quero focar na metonímia, na metáfora e na alegoria. Obras de arte podem ser metonímias, metáforas e alegorias. Você fala assim, Vitor, está ficando chato esse negócio, cara. Pô, isso daí me tentaram me ensinar no colégio e eu não aprendi. Você vai aprender agora. Vai aprender agora. Se você não aprendeu no colégio, você vai aprender agora. Não é culpa sua que você não aprendeu. Tira esse negócio. Tira esse peso das costas. Senta a bunda na cadeira agora. Sei lá, no sofá, onde você estiver. Para o que você está fazendo. Vitor, às vezes assiste a sua aula assistindo, assistindo não, lavando louça, arrumando a casa. Beleza. Pode continuar lavando louça, arrumando a casa. Mas preste atenção. Preste atenção. Eu quero que você entenda o que é metáfora, metonima e alegoria para você visualizar as obras de arte de modo mais complexo, sofisticado, rico, inteligente. Então, vamos lá. Dizer que, vamos ficar no x e y ainda. O x é a realidade que eu quero conhecer e o y é a realidade que eu estou utilizando para conhecer o x. Dizer que x é y, eu estou igualando, portanto, as duas, x é y e entre x e y há uma relação direta de significado, pertence ao mesmo campo semântico, campo de significado, dizer que x é y e x e y pertencem a uma relação direta de significado, isso é uma metonímia, metonímia, uma figura de linguagem de comparação. Eu digo que uma coisa é outra coisa e entre essas duas coisas tem uma relação direta de significado. Por exemplo, o poema de sete faces do Carlos Drummond de Andrade utiliza casas como metonímia para pessoas que moram na casa e utiliza pernas como metonímia para pessoas que estão no bonde. Eu vou te mostrar o trecho. O trecho é este. O trecho é este aqui. Vou colocar com tela inteira para você ler comigo. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. Nota? Não são as casas que espiam. Casas é a metonímia de pessoas que moram nas casas. O bonde passa cheio de pernas. Não, o bonde não passa cheio de pernas. O bonde passa cheio de pessoas. Só que pernas é metonímia de pessoas. Por que é uma metonímia? Porque pernas e pessoas têm uma relação direta de significado. pernas fazem parte de pessoas. Pernas brancas, pretas, amarelas. Ou seja, pessoas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Ou seja, para que tanta pessoa, meu Deus? Pergunta meu coração. Certo? Tá. Nota então a diferença entre um e outro. Metonímia é quando eu igualo duas coisas e entre essas duas coisas há uma relação direta de significado. Você aprende metonímia no colégio como a relação da parte com o todo. Quando você toma parte pelo todo, o todo pela parte é uma metonímia. Mas, bom, isso é uma forma de simplificar a coisa. Certo? Metáfora, por sua vez, é o seguinte. Dizer que x é y e entre x e y há uma relação não direta de significado, na metonímia tinha uma relação direta. Na metáfora, eu igualo duas coisas, mas elas não têm uma relação direta. Por exemplo, o poema poética do Manuel Bandeira em que o funcionário público é metáfora de lirismo. Ele utiliza a palavra lirismo, ele iguala lirismo a funcionário público. Eu quero te mostrar também na íntegra para você ver comigo. Dá uma olhada aqui. Estou farto, diz o Manuel Bandeira, do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Por que ele utiliza a metáfora? Olha que inexpressivo seria se ele só dissesse do lirismo chato. Em vez de utilizar chato, ele utilizou do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Isso é uma metáfora. Qual que é a relação direta de significado entre lirismo e funcionário público? Nenhuma. Nenhuma. Não tem uma relação direta de significado como tem com pernas e pessoas. Só que pego um efeito expressivo é incrível quando eu pego duas coisas de natureza completamente distintas e igualo as duas e, portanto, ao igualar eu causo um estranhamento e causo uma relação de significado não antes de vislumbrada. Esse é o aspecto expressivo da metáfora. Percebe? Tem também a alegoria e a alegoria se dá assim. Dizer que A, B, C são P, Q e R ou seja, eu pego três características ou três conjuntos de coisas três elementos e digo que esses três elementos são outros três elementos diferentes dele e entre o primeiro conjunto de variáveis e o segundo é uma relação não direta de significado então é uma alegoria. Victor, agora complicou. Como assim? Você quer aprender de uma vez o que é alegoria? A alegoria é um conjunto de metáforas. Quando você utiliza várias metáforas uma atrás da outra você utiliza uma alegoria. Você utiliza uma alegoria. Por exemplo um carro alegórico o que é um carro alegórico? Um carro alegórico é um conjunto de metáforas. Certo? Você quer fazer um carro alegórico da África então você pega sei lá uma população autóctone da África você pega o deserto você pega o sol você pega um elefante você pega várias coisas que são metáforas de outras coisas são metáforas da guerra africana são metáforas da cultura africana são metáforas dos valores africanos enfim um carro alegórico ele vai pegando várias metáforas para compor uma grande alegoria que nada mais é do que um conjunto de metáforas vou te dar um exemplo literário brasileiro o Machado lá no Dom Cás de Murro capítulo 9 chamado A Ópera faz uma alegoria entre os diversos aspectos da vida inclusive eventos religiosos históricos como Jardim do Éden História de Caim e Abel Revolução Francesa período de Caprocrata com uma ópera ele vai fazendo um conjunto de metáforas e esse conjunto de metáforas compõe uma alegoria dá uma olhada aqui nesse trecho deixa eu colocar para você o trecho inteiro diz o Machado a vida é uma ópera e uma grande ópera o tenor e o barítono lutam pelo soprano em presença do baixo e dos comprimários quando não são o soprano e o contralto que lutam pelo tenor em presença do mesmo baixo e dos mesmos comprimários há coros numerosos muitos bailados e a orquestração é excelente com efeito há lugares em que o verso vai para a direita e a música para a esquerda não falta quem diga que nisso mesmo está a beleza da composição fugindo a monotonia e assim explicam o terceto do Éden a área de Abel os coros da guilhotina e da escravidão você fala assim Vitor não entendi absolutamente bolhufas é porque você não sabe o que é uma ópera simples assim as comparações só funcionam lembra se você quer traduzir o que você desconhece naquilo que você conhece o x no y agora se o y você também não conhece então não adianta nada comparar uma coisa com outra certo quando o professor vai te dar um exemplo vai te explicar uma realidade x te dando uma realidade y o y é o exemplo o exemplo tem que ser mais claro que a realidade que você não conhece certo então eu falo assim a pessoa não entendi quando o Sartre fala sobre o conceito de existência eu falo assim vou te explicar vou te dar um exemplo digamos aqui que você pega o Diomedes da Ilieda sabe quando o Diomedes luta ali na batalha aí você fala assim não Vitor não sei então não adianta nada porque a realidade que eu queria que fosse mais conhecida na verdade para você é mais desconhecida é por isso que há bons e maus exemplos o que eu quero dizer aqui o Machado utilizou uma alegoria com o intuito de clarificar o que é a vida porém é claro que essa alegoria só é acessível se você sabe o que é a obra ou seja se você é um público mais seleto se você já é um público que já se relaciona de modo costumeiro com as artes mas é um exemplo entende outro exemplo Vitor que se ficou ruim alegoria da caverna do Platão você já ouviu falar Platão quer explicar uma teoria um X que é difícil de conhecer a teoria das formas e ele utiliza uma alegoria então ele vai dizer acessar o mundo das formas é como um um como se alguém estivesse numa caverna preso enxergando só as sombras no fundo da caverna isso é uma alegoria é um conjunto de metáforas cada coisa ali é uma metáfora para os seres humanos para os discursos falaciosos para as realidades inexistentes o sol é metáfora da forma do bem entende? isso é uma alegoria a alegoria da caverna é a mais famosa alegoria da filosofia certo? bom agora eu quero ir para um terceiro uma terceira etapa com você uma etapa que eu vou te mostrar é essas três coisas reunidas tá? por exemplo a arte do ponto de vista de seus múltiplos significados que a gente já viu até agora pode ser metonímia guardar uma relação direta de significado com aquilo que ela que ela se relaciona ela pode ser uma metáfora guardar uma relação indireta de significado com aquilo que ela se relaciona e ela pode ser uma alegoria ou seja pode ser um conjunto de metáforas a depender de como estabelece a relação com outra realidade lembra que essa outra realidade pode ser a própria natureza um aspecto mimético né? ela pode ser uma realidade extra mental ela pode ser uma realidade mental e aí entram os aspectos criativos e expressivos da arte quando ela é intersubjetiva e aí entra o aspecto expressivo ela quer falar sobre um significado cultural ou instaurar um significado novo ou ela pode ser subjetiva eu posso só na obra de arte querer expressar a subjetividade do artista tudo que eu quero que você entenda agora é que a arte pode ser enquanto conhecimento do mundo um conhecimento conotativo ou seja não factual que serve de metonímia metáfora e alegoria para conhecer a realidade extra mental e a realidade mental subjetiva intersubjetiva a arte é esse tipo de estabelece esse tipo de relação com as realidades diversas mas eu queria antes de terminar essa parte introduzir mais um elemento que é o elemento simbólico da arte pensa assim um objeto se torna um símbolo quando adquire por uso e convenção cultura portanto um significado que permite estar no lugar de outro objeto então um símbolo é um símbolo quando por convenção ele está no lugar de outra coisa que não é ele isso é um símbolo por exemplo mansões mansões casas grandes são símbolos de riqueza ou seja se eu ver uma mansão eu penso em riqueza certo tanto é que numa obra é fictícia se alguém é forçado a vender sua mansão isso significa isso é símbolo de perda de riqueza a pessoa está na bancarrota está na decadência certo símbolo é algo que está no lugar de outro por convenção cruz é símbolo de que Jesus Cristo cristianismo bandeiras são símbolos da pátria da nação entende o crescente fértil é símbolo das nações islâmicas percebe símbolos algo que está no lugar de outra realidade por convenção então por exemplo o poema do Drummond é aquele mesmo poema que eu te mostrei poema de sete faces dá uma olhada nele aqui agora é esse trechinho tá a tarde talvez fosse azul não houvesse tantos desejos a tarde talvez fosse azul não houvesse tantos desejos azul é símbolo de alguma coisa sim azul é símbolo de castidade azul é símbolo de pureza a cor azul ele fala a tarde talvez fosse azul talvez fosse não é talvez fosse por que que ela talvez fosse porque aí tem um trave havia muitos desejos naquela tarde ora qual que é o símbolo de desejo em termos de cor fala pra mim qual que é o símbolo de desejo o símbolo de desejo em termos de cor é a cor vermelha certo o Drummond não fala não exprime não escreve a cor vermelha mas ele fala olha a tarde talvez fosse azul não era talvez fosse não houvesse tantos desejos significa que a tarde podia ser factualmente azul né tava lá o sol brilhando as nuvens né o céu azul mas ele tá no plano simbólico no plano simbólico ela não era azul porque havia muitos desejos e o símbolo dos desejos em termos de cor é o vermelho portanto ele não diz mas a minha imaginação simbólica trabalha com a possibilidade de a tarde que o Drummond está descrevendo é essa tarde é vermelha ou avermelhada por que? porque nela há muitos desejos nela há muitos desejos então nota azul está no lugar da palavra pureza castidade mas só que a tarde não é pura e casta por que? porque havia muitos desejos a tarde é vermelha avermelhada azul é símbolo de pureza e castidade símbolo de pureza e castidade entende? um símbolo portanto é algo que está no lugar de outra coisa essa outra coisa pode ser pode ser material pode ser imaterial tá? pode ser mental pode ser extramental por exemplo a bandeira verde e amarela azul e branca do Brasil simboliza muitas coisas a pátria que é imaterial o que é pátria? pátria é um conceito intersubjetivo percebe? então veja a obra de arte a partir desses conceitos do ponto de vista da plurissemântica de ela guardar muitos sentidos em si ela é uma unidade simbólica certo? ela sempre remete para algo fora dela nem que esse algo não seja natureza nota? pode ser a subjetividade do artista ou um significado intersubjetivo que já existe ou que está sendo instaurado naquele momento naquele momento então a obra de arte é uma unidade simbólica que fornece acesso de maneira conotativa ou seja não factual via metonímia metáfora e alegoria a realidade em seus três aspectos extra mental mental intersubjetivo e mental subjetivo difícil né? essa definição aqui é difícil eu sei mas você só entende essa definição se você acompanhou meu raciocínio a obra de arte é uma unidade simbólica a obra de arte é uma unidade simbólica que fornece acesso conotativo a realidade esse acesso conotativo se dá via metonímia metáfora alegoria e essa realidade pode ser extra mental pode ser mental subjetiva ou mental intersubjetivo certo? esse é o aspecto plurissemântico das obras de arte que eu quero que você fixe na cabeça muita palavra Vitor eu sei que é muita palavra por isso que eu escrevo a postila para você ter acesso lá no clube INEF para você guardar essas coisas e ver com mais calma sempre que você quiser agora o segundo aspecto da obra de arte que é a singularidade qual que é a singularidade? singularidade eu quero que você compreenda à luz de outros dois conceitos particular e universal particular é o nome que indica um conjunto de atributos de algo individual quando pertence a uma espécie uma cultura por exemplo o particular é sempre contextual então uma obra de arte particular é uma obra de arte amazonense é uma obra de arte brasileira é uma obra de arte carioca entende? isso é o particular é quando uma coisa partilha ou a palavra de características de um grupo uma cultura por exemplo universal é o nome que indica o conjunto de atributos de algo individual quando pertence a um gênero não mais a uma espécie um gênero engloba muitas espécies então o gênero humano por exemplo universal é sempre genérico o que é o ser humano o que é o ser humano qual é a essência do ser humano seja ela qual for nós temos aula sobre isso o que é o ser humano qual é a natureza humana nunca vai ser algo de identificável individualmente o gênero humano é algo abstrato genérico são características que todos partilham daquele universo a pergunta o que é arte é uma pergunta pelo universal pelo universal ou seja eu não quero identificar o que é a arte do Picasso eu quero investigar o que é arte em sentido que tem características que todas partilham portanto a obra de arte universal é sempre genérica o singular por sua vez é um nome que indica um conjunto de atributos de algo quando não pertence a uma espécie nem a um gênero o Vitor Lima o Vitor Lima pertence a um gênero sim o gênero humano ele tem aspectos particulares sim amazonense brasileiro agora o que é singular no Vitor quais são as características que só o Vitor tem modo de falar pode ser determinados pensamentos pode ser que ele dê um curso de filosofia na internet gratuito completo de introdução geral à filosofia quando mais ninguém dá opa autopropaganda aqui entende aspectos singulares são aspectos de um indivíduo a Evelyn Lima ou Eros o singular é individual o universal é genérico e o particular é contextual a Guernica por exemplo do Pablo Picasso o que ela tem e o que a Guernica tem de universal pintura guerra autoritarismo seriam características categorias genéricas para falar da obra você fica nesse plano quando você não manja nada de arte você fala isso é uma pintura fala sobre guerra e autoritarismo entendi tá isso não diz nada o que é o aspecto particular é cubista não é qualquer guerra é guerra civil espanhola ela está no século XX tá mas isso só me dá o contexto dela agora o que ela tem de singular o que ela tem de singular aí você vai contar toda a história que só essa pintura tem nota ela tem 349 centímetros de altura 776 100,5 de comprimento é uma das obras mais famosas do Picasso ela foi pintada no ano de 37 ilustra as consequências da guerra sob a luz de uma lâmpada elétrica símbolo da modernidade do progresso técnico e por aí vai e por aí vai eu não vou ler tudo aqui tá tudo na pochila de vocês dessa aula o negócio é obras de arte são singulares ou seja elas são inconfundíveis não dá pra replicar obra de arte nesse sentido então obras de arte até agora tem duas características primordiais primeiro elas são plurissemânticas elas se relacionam com aspectos diferentes da realidade subjetiva intersubjetiva e objetiva por metáfora metonímia e alegoria símbolo e ela também é singular ela não é abstrata genérica ela não é só contextual ela fala de modo único e esse único por ser único muito individual se conecta de algum modo com o universal essa obra de arte por exemplo ficou como um grande um grande símbolo olha só da luta contra o autoritarismo no século XX mas ela fala sobre uma guerra específica com um estilo específico como é que ela alçou a universalidade há essa mágica entre aspas do que é singular o que é singular se conecta com o universal exatamente porque é singular num conjunto universal existem indivíduos certo que estão naquele conjunto porque eles partilham de algumas características porém existem características que são muito específicas muito que são dificilmente capturáveis mas quando são automaticamente todo mundo se identifica quando você escuta aquela música e fala caraca essa música é pra mim e a música é muito particular da pessoa entende ela não estava pensando em você quando ela fez a música ou aquele filme ou aquele livro por aí vai obras de arte são singulares de um lado e universais de outro passando pela particularidade ou não bom as artes se transformam essas duas características é claro vão ser colocadas em xeque e aqui eu quero pensar com você rapidinho sobre os níveis de transformação das artes em geral eu vou te dar algumas categorias para pensar isso aqui tá bom dá uma olhada aqui comigo eu quero pensar em algumas categorias para que para que para que isso fique mais claro na nossa cabeça ó a arte se transforma de dois aspectos ou no aspecto do fazer artístico é o que a gente chama de estilos artísticos que aí você vai ver as técnicas de elaboração como se aprimoram qual arte é o modelo de arte para todas as outras a escultura a pintura a música e ela muda também a depender da sua determinação social ou seja o modo como a sociedade a encara em que aspectos qual é a finalidade qual que é o lugar ocupado pelo artista naquela época quais que são as condições de receber aquela obra de arte pelo público esse público é restrito é amplo então assim quanto ao fazer artístico tem várias escolas que você vai percebendo como a arte vai mudando no decorrer do tempo o clássico o gótico o renascentista o barroco o rococó o romântico impressionista realista impressionista constitutivista surrealista tem muitos outros todos esses que você não prestou atenção nas aulas de artes da escola estou ligado estou ligado mas aqui eu estou te dando uma lista para que abateu o galho para você ir atrás a arte muda a arte muda também sob a finalidade social ou seja as obras de arte originalmente elas tinham uma função predominantemente religiosa era quase que indistinguível arte de religião depois na modernidade elas se tornaram autônomas ou seja não necessariamente o artista pertencia a uma religião e hoje elas são pertencentes a um mercado de arte aquilo ali é precificado é outro tipo de relação a finalidade é outra quanto ao lugar do artista quanto ao lugar do artista quanto ao lugar do artista os produtores inicialmente ocupavam uma seita secreta não era aberta a todo mundo era só para alguns iniciados se você pegar os escribas no Egito Antigo por exemplo que eram quem produzia as artes que hoje a gente chama de egípcias ali né bom era uma seita depois eles passaram a ser financiados por um mecenas mecenas é um grande patrocinador das artes tá no renascimento por exemplo era assim atualmente fazem parte de profissionais liberais como eu né eu um professor sou um profissional liberal então nesse sentido eu sou igual a um artista um artista que está no mercado como eu para vender aquilo que ele sabe fazer e eu estou aqui para vender o que eu sei fazer certo é essa realidade hoje do artista e do professor como eu e também aqui ó sobre a ótica da recepção das obras as produções eram recepcionadas por uma comunidade de fiéis lembra que arte e religião eram a mesma coisa depois uma minoria preparada para fruir para aproveitar o que era oferecido foi sendo o público uma elite ali econômica hoje a gente não tem só uma elite econômica fruindo nenhuma comunidade de iniciados mas o povo e a massa né a grande massa acessa a arte tanto na música quanto no cinema quanto na fotografia e até nas artes plásticas a internet dá acesso a isso de modo sem precedente na história humana certo mas anota quantas transformações a arte passou se a gente for pensar hoje a arte a arte nos dias de hoje século XXI vamos pegar essas variáveis e vamos colocar só numa lâmina aqui eu tenho que considerar que hoje existem vários estilos de arte expressionismo abstrato arte cinética assemblage pop art fluxos instalação minimalismo arte conceitual body art hiperrealismo happening arte urbana grafite e tem muito mais tem muito mais eu tenho que considerar a finalidade social da arte hoje ela é uma venda no mercado de arte essa é a finalidade social majoritária na sociedade tecnológica capitalista que nós vivemos o capitalismo sendo bom ou ruim a tecnologia sendo boa ou ruim nós vivemos numa sociedade tecnológica capitalista é isso e hoje as coisas são vendidas aulas são vendidas obras de arte são vendidas o lugar do artista na nossa sociedade é um profissional liberal como eu já te falei como eu sou e a recepção das obras de arte sim se dão por especialistas tirem por vocês aqui vamos fazer sempre analogia com a nossa sala de aula aqui tem professores aí me assistindo que eu sei de filosofia e de outras áreas tem historiadores me assistindo que eu sei agora tem pessoas de vocês que são apenas pessoas que amam a filosofia de modo não profissional o povo ou até alguém algum desavisado que não não costuma estudar história filosofia antropologia mas assim se sentiu porventura interessado por esse tema arte caiu aqui do nada coloca aqui embaixo quem você é se é um especialista se é alguém do povo ou se é alguém da massa Vitor eu sou alguém sou especialista Vitor eu sou alguém do povo Vitor eu sou alguém da massa comenta aqui comenta aqui essa é arte hoje vamos pensar arte nessas variáveis estilos finalidade lugar do artista recepção das obras arte hoje o que é eu vou te dar três visões sobre isso e a primeira delas é a visão do Walter Benjamin tá a visão do Walter Benjamin Walter Benjamin é um filósofo ali século 20 final 19 mas majoritariamente século 20 crítico de arte e ele pertencia à escola de Frankfurt ele analisou a relação entre arte e sociedade capitalista e tecnológica como acabei de falar no ensaio intitulado a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica 1936 década de 30 você imagina o que estava acontecendo na década de 30 aqui no Brasil governo Vargas na Europa nazifascismo comunismo né é isso que estava acontecendo e né tecnologia comendo solta ali e tal bom aqui olha que curioso lembra que eu tinha introduzido a arte em dois conceitos fundamentais a arte é plurissemântica tem vários significados e ela é singular o Walter Benjamin vai analisar a obra de arte e vai dizer que hoje ela não é mais singular não tem como ela ser singular vou te explicar a abordagem do Benjamin é mediante uma leitura da história do ponto de vista da técnica e de sua influência sobre o nosso modo de perceber o mundo então essa é a abordagem primária do Benjamin o Benjamin é um materialista histórico de cunho marxista ele pertence à escola de Frankfurt portanto ele vai analisar o comportamento humano à luz do que das modificações materiais né materiais a técnica introduz uma mudança cultural inclusive no modo de perceber o mundo ele vai dizer quais são as técnicas que modificaram o modo de produzir arte hoje no mundo contemporâneo o mundo contemporâneo lê essa década de 30 aí ele vai analisar por exemplo as mudanças que vieram com a modernidade com o advento das técnicas na fotografia e no cinema são artes típicas do século XX elas nascem no século XIX mas elas se desenvolvem plenamente no século XX quais são as mudanças técnicas que não havia e que passa a haver no século XX em relação a fotografia e cinema bom o Benjamin vai trabalhar com um conceito que ele chama de aura ele fala assim antes da técnica atual as obras de arte tinham uma aura sabe aura o que que tem uma aura vem aqui comigo aura é o que torna uma obra de arte singular por quê? por causa de duas coisas porque essa obra de arte é única ou seja ela não pode ser copiada então isso faz com que ela tenha uma aura ela seja singular e dois ela só pode ser contemplada em determinado tempo e local ou seja a obra de arte para ter uma aura para ser singular e aqui aura e singularidade são conceitos que se parecem para os meus propósitos nessa aula são iguais as obras de arte tradicionais elas são irrepetíveis elas são únicas e elas só podem ser contempladas numa situação específica na igreja tal na enfim como escultura no local tal numa atmosfera tal ou seja as obras de arte não podem ser transladadas modificadas movimentadas elas tem que ser contempladas naquele contexto específico é quase como um ritual a arte começa como um ritual lembra? arte e religião era a mesma coisa então isso faz com que a obra de arte seja singular ela é única porque ela não pode ser copiada e ela só pode ser vislumbrada num contexto muito específico num tempo e num espaço específicos isso é ter uma aura e o Benjamin fala assim olha mas isso não é mais obra de arte hoje hoje a obra de arte não é única e hoje a obra de arte pode ser exposta em qualquer lugar em qualquer local em qualquer tempo em qualquer lugar como é que ele faz esse raciocínio? ele fala assim a fotografia sendo intrinsecamente reprodutível dispensa modelos da tradição diferente da pintura qual é a fotografia original? é que você imprime primeiro a partir do filme como antigamente era filme na época que ele está analisando era um filme é que você imprime depois o original é é o filme que não foi revelado ainda mas não faz sentido cada fotografia é a fotografia propriamente dita e qual que é o rolo do cinema que é o original é o primeiro mas não faz sentido porque ele é igualzinho o segundo não tem nenhuma diferença entre o primeiro e o segundo não é que nem a Mona Lisa não é uma cópia da Mona Lisa não o filme cada cada cópia do filme é o filme de modo que o conceito de cópia já não faz mais sentido entende? o filme que está passando no cinema perto da minha casa é o mesmo filme que passa no Netflix qual que é a diferença em termos de originalidade ou seja a partir da fotografia e isso estende ao filme o conceito de de originalidade fica muito fluido né passa a não ser mais essencial a mimesis né a imitação a a a a representação é qualquer coisa pode ser fotografada qualquer coisa pode ser fotografada é não faz sentido a singularidade é porque qualquer cópia da foto é a própria foto entende? fica evidente que não existe uma identidade única seja da obra do seu produtor que qualquer pessoa pode ser produtora né qualquer pessoa pode ser fotógrafa é ou daquilo que vem a representar qualquer coisa pode ser fruto da 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 fotografia né objeto da fotografia então a fotografia tira o o aspecto do sagrado da pintura e a fotografia pode ser artística por que não? é mas ela não é artística porque ela retrata uma determinada realidade seja ela extramental ou mental ela não é artística porque ela é irreproduzível fotografia é reproduzível ela não é artística porque tem uma pessoa especial tirando a fotografia não qualquer pessoa pode tirar foto e essa foto ser uma foto artística então é como se a foto acabasse com isso entende? acabasse com isso então a arte passa cada vez menos a ter um valor de culto reservado a pequenos grupos de iniciados em lugares e tempos muito bem delimitados e vai passando a ter um valor de exposição visível por um número cada vez maior de pessoas leigas em lugares e tempos imprevisíveis valor de culto arte tradicional valor de exposição arte contemporânea o Benjamin dizia que isso fornecia uma de um lado ele está vivendo ali no nazifascismo e no comunismo uma estetização da política e da guerra esses regimes são conhecidíssimos por se aproveitarem do mundo tecnológico das artes da fotografia e do cinema para fazerem propaganda de si mesmos e estimularem a sua ideologia alienação e a violência porém o Benjamin via isso também com um certo otimismo por que com um certo otimismo porque ele via como um processo de democratização da cultura ou seja se a obra de arte passar a cada vez menos ter um valor de culto para pouquíssimas pessoas e cada vez mais um valor de exposição para o máximo de pessoas possível isso também significa um processo de democratização da arte também significa que a arte está cada vez mais acessível às pessoas isso é excelente isso é excelente isso é uma visão da arte no mundo atual com as inovações técnicas de reprodutibilidade não é que a arte nunca foi reprodutível antes foi mas hoje ela é reprodutível em larguíssima escala para um número muito grande de pessoas que são massa são indistinguíveis isso é bom porque democratiza segundo Benjamin agora segundo o Adorno e o Horkheimer que também são da escola de Frankfurt não disseminar obra de arte não significa democratizar massificar não é democratizar e eles colocam isso numa obra chamada dialética do esclarecimento cuja tônica também é ler a história atual à luz da da técnica do quanto o homem visa manipular a natureza ao seu ao seu bel prazer e bom o que eles dizem é que a obra de arte atual ela se insere na lógica do mercado portanto ela passa a se comportar como qualquer outra mercadoria qualquer outra mercadoria a arte portanto não serve mais como arte no aspecto simbólico no seu aspecto de de estabelecer reflexões críticas sobre a própria realidade mas ela serve para vender ponto o que vender o que funcionar para vender está valendo é isso que interessa para a obra de arte aqui bom se é isso que interessa para a obra de arte então a obra de arte tem um aspecto cada vez mais construtor do que o Kant chamaria de heteronomia em contraposição à autonomia autonomia é quando você coloca as regras para o seu próprio pensamento heteronomia é quando essas regras vêm de fora então o mecanismo é esse aqui diziam o Adorno Horkheimer quando uma fórmula se populariza a indústria a promove e repete no mesmo padrão a fim de torná-la consumível pelo maior número de pessoas possível produz assim uma mercadoria voltada para as massas entende para as massas o que vale é o consumo rápido transformando-se em artes as artes em propaganda publicidade status prestígio político controle cultural bom esses caras não estão vivendo na época do Instagram mas é isso vale o compartilhamento vale o like vale a venda e menos a reflexão se vender está bom do modo que for se é do modo que for se esse modo for alienante está valendo porque a obra de arte é só mais uma mercadoria dentre outras ela chega a muita gente que cada vez mais pessoas têm um celular desse na mão que pode acessar tanto a Guernica do Paulo Picasso quanto o último meme produzido no TikTok porém a relação que se estabelece com essas obras de arte é uma relação efêmera fugaz a pessoa logo se esquece ela se distrai rápido a concentração dela é cada vez pior estou falando de você por acaso pode ser todos nós de algum modo somos atravessados por essa condição contemporânea queiramos ou não porque nós temos acesso a ela o tempo inteiro e ela de algum modo molda nossa mentalidade essa é a tese materialista básica para compreender as ideias que nós temos nós não compreendemos as ideias em abstrato nós entendemos as ideias no contexto em que elas se inserem materialmente o contexto material é do TikTok então não é à toa que a sua concentração é baixa você só acessa vídeo de 15 segundos ou talvez menos de 7 entende? claro que a sua concentração vai ficando baixa não você que assiste a uma aula de uma hora uma hora e vinte aqui no INEF você é diferenciadíssimo em relação às pessoas da nossa época que frequentam esse lugar que nós chamamos de internet brasileira você é diferenciado que fica até o final pode ter certeza você é altamente diferenciado em termos de foco de concentração nem todos vocês que assistem a essa aula ficam até o final e não porque tem outras ocupações não porque precisam fazer outras coisas isso acontece estou dizendo em relação à concentração única exclusivamente isso somos nós na época em que nós vivemos certo? então a crítica dos dos frankfurtianos Adorno e Horkheimer é que a obra de arte inserida no mundo do mercado de arte da indústria cultural em vez de expressivas elas se tornam reprodutivas e repetitivas clichês sabe? em vez de criativas elas se tornam consumo em vez de experimentação do novo elas se tornam consagração da moda então as obras de arte na verdade no contexto atual se degeneram se degeneram e olha que isso é uma crítica de esquerda tá? não é uma crítica de direita não antes que você nossa elitista é, tá, tudo bem pode chamar do que você quiser você tem esse direito é de esquerda só pra inserir que o mote aqui do Adorno e do Horkheimer é que as artes não se democratizam elas se massificam é diferente é diferente então nota o Adorno o Benjamin tá dizendo que elas se democratizam o Adorno e do Horkheimer tá dizendo que elas se massificam e o Scroton vamos ver o Scroton agora? vamos lá o Roger Scroton foi um filósofo escritor em inglês que morreu ano passado cuja especialidade era estética ele era um filósofo da arte eu quero analisar a posição dele especificamente com base num artigo que ele fez pra BBC que é How Modern Art Became Trapped By Its Earth To Shock uma tradução livre seria como a arte moderna ficou atada ao seu impulso de chocar que é uma crítica à arte moderna também só que dessa vez é uma crítica via conservadorismo o Scroton é um grande conservador contemporâneo então vamos lá o filósofo inicia o Scroton pela distinção entre mentir e fingir faking eu traduzi pra fingir o mentiroso simula tá chocado quando sua mentira é descoberta sua simulação porém é parte da mentira o fingidor realmente fica chocado quando descoberto porque criou sobre si mesmo uma comunidade de confiança da qual ele próprio é um membro então ele vai fazer a diferença entre tem quem finja e tem quem minta quem mente sabe que mente quem finge não necessariamente às vezes o fingidor acredita na própria mentira ele não tá mentindo entendeu ele tá agindo como se aquilo fosse realmente verdade mas não é ele vai chamar a arte moderna contemporânea de fingidora não que ela tá mentindo mas ela já nem sabe mais o que ela tá fazendo olha a crítica acompanha aí com o declínio da religião durante o século XIX essa é a tese dele os poetas e pintores românticos buscaram salvação na arte e não mais na religião acreditavam no gênio do artista nós já vemos isso na arte como criação dotado de uma capacidade especial de transcender ir além da condição humana de forma criativa quebrando todas as regras com o objetivo de alcançar uma nova ordem esperança ou seja eles estavam querendo se salvar por meio da arte certo a originalidade a categoria da originalidade falamos bastante sobre essa aula passada tornou-se o teste que distingue arte verdadeira de arte fingida você quer saber se uma arte é fingida ela é original ou não é original essa é a tônica do século XIX romântico que os modernos na concepção do Scroton herdaram originalidade é o que distingue o original do não original porque desculpa o fingido do não fingido em uma sociedade em que a arte é reverenciada como a mais alta realização cultural a nossa as recompensas são enormes diz o Scroton então só uma razão para fingir diz ele eis a tese do filósofo artistas e críticos de arte se juntam para introduzirem a si próprios nesse mundo os artistas posando como autores de surpreendentes descobertas os críticos posando como juízes penetrantes do que ainda é incompreendido pela maioria então é como se os dois fossem grandes fingidores artistas e críticos não porque eles querem mentir mentiroso não é a mesma coisa que fingidor é porque eles acreditam na própria falsidade essa é a ideia do Scroton aqui tudo começa com o urinol do Marcel Duchamp a fonte o Marcel Duchamp colocou um urinol um mictório num museu e disse isso é arte o objetivo do Marcel Duchamp era dizer a arte até agora ficou fingida ficou clichê ficou kit que é um termo utilizado para denominar o que em português nós chamaríamos de brega aquela coisa que quer parecer inteligente que quer parecer aquilo mas na verdade é só ridícula é o brega a crítica é a arte até então é kit brega e clichê repetitiva a gente tem que inovar e aí o Marcel Duchamp colocou assim arte é aquilo que eu disse que é arte eu não estou interessado no conceito tradicional de arte vamos inovar vamos ser autênticos vamos parar de fingir beleza o culto da originalidade prossegue o Scruton muito rapidamente leva a repetição como assim leva a repetição é o hábito de fingir se torna tão profundamente arraigado e enraizado que nenhum julgamento é certo exceto o julgamento que diz que diante de nós está a coisa real a arte tudo o que sabemos no fim é que qualquer coisa é arte porque nada é bom o Duchamp insere a noção de que qualquer coisa pode ser arte desde que o artista e o mundo da arte diga que é isso foi uma troça isso foi uma ridicularização que o Duchamp estava querendo fazer no início do século XX só que levaram a sério e tudo passou a ser arte só que quando tudo passa a ser arte nada passa a ser arte entende? quando tudo passa a ser arte nada passa a ser arte essa é a coisa no intuito de ser autêntico original eu passo a ser repetitivo porque agora tudo o que basta é chocar tudo o que basta é chocar por um longo tempo se assumiu que não pode haver criação autêntica na esfera da alta arte que não seja de algum modo um desafio às complacências da nossa cultura pública a arte precisa fornecer ofensa caminhando para o futuro fortemente armada contra o gosto burguês o kit o brega o clichê o repetitivo a arte tem que ser ofensiva para ser original e aí surgem as obras de arte que o Scroton chama de sistema modernista que é composto pelos críticos que formam a espinha dorsal dessas instituições culturais e que comercializam originalidade transgressão desvendamento de novos caminhos esses são os termos de rotina emitidos por burocratas do conselho de artes e sistemas de museus sempre que querem gastar dinheiro público em algo que nunca sonhariam em ter em suas salas de estar ou seja o gosto dos críticos é dizer assim tudo aquilo que choca aí tem sei lá uma caveira com diamantes aí tem um um tubarão em forma aldeído colocado lá tem uma carne podre no museu tem uma pilha de tijolos qualquer coisa pode ser a arte desde que seja original só que esse original acaba que fica menos simbólico fica menos carregado de plurissemântica fica menos carregado de singularidade fica menos carregado de arte segundo o o Scruton então a armadilha da modernidade e chamamos aqui de contemporaneidade foi querendo criticar o fingimento da arte anterior tornando se tornou ela mesma fingida né pra fazer parte desse mundo basta que você repita e repita e repita esse impulso por chocar por ser original por ser inovador bom mas isso né isso é banal isso é clichê tão clichê quanto aquilo que ela resolveu se voltar contra lá no início do século XX certo então aqui nós temos três críticas né vamos fazer um resumo da aula agora primeira crítica descrição é a do Benjamin dizendo que a arte na reprodução técnica contemporânea se democratiza a segunda é que essa democratização é uma massificação do Adorno e do Horkheimer e a terceira é que a arte moderna ela tem outro aspecto que é ela legitimamente no início se voltou contra o clichê e contra o kit e agora ela virou o clichê e kit porque ela acha que tudo que importa é chocar né ser original isso é repetitivo só que isso contradiz né o que as artes sempre quiseram ser essa unidade simbólica que dá um acesso comatativo à realidade dá uma leitura reflexiva né uma leitura rica à realidade seja de modo metafórico metonímico alegórico simbólico né a arte muda em estilos em finalidade social em quem o artista é ou como ele é visto isso muda no mundo contemporâneo e pra gente analisar as obras de arte a gente precisa conhecer os estilos a gente precisa conhecer o mundo capitalista tecnológico da arte então a grande resposta à pergunta inicial é mais complexa do que você supôs e se eu coloquei isso na sua cabeça eu já estou feliz a pergunta que eu tenho pra fazer pra você é e eu quero que você coloque aqui embaixo nos comentários quem você acha que mais tinha razão sobre a arte contemporânea o Benjamin a arte é democratizada o Adorno Horkheimer a arte é massificada ou o Scruton a arte moderna contemporânea caiu na sua própria armadilha de se tornar fingida volta aqui embaixo que eu quero saber e a gente se vê na próxima aula tá bom? tchauzinho tchauzinho